...de chegar à luz no fim do túnel. Tarefa que no primeiro tempo foi cumprida a risca pelo Fluminense. O time agora com Arthurzinho no comando e Conélio de volta ao meio campo mostrou determinação e raça, mas insistiu em errar nas finalizações. A exceção foi Ian. Na cobrança de falta ele pôs 1 a 0 para o Fluminense. O gol que poderia ter marcado a redenção despertou no segundo tempo o Fluminense de sempre. Um time retraído, nervoso, quase desesperado. Pagou o caro por isso. O União chegou ao empate num lindo gol de Sérgio Lobo. Um teste de classe e 1 a 1 no placar. Eu fiz o que o zagueiro tinha dificuldade de tocar o de calcanhar e a bola entrou e bateu para ele. O Fluminense teve outros motivos a lamentar. Reclamou de um pênalti não marcado e de um gol anulado pelo árbitro Marco Antônio Cunha. No momento que o Fluminense precisa de pontos, uns erros desses podem ser fatais para a nossa desclassificação para o campeonato do ano que vem. Fatalidades no caminho de dois times que a cada rodada ficam mais próximos do rebaixamento. Este resultado não muda em nada a situação dos dois times no campeonato. O União continua na lanterna. O Fluminense agora é o penúltimo e tem o pior aproveitamento do campeonato. A gente tem que procurar agora manter a cabeça no lugar porque tem cinco jogos ainda no Rio e precisamos pontuar para sair dessa situação. Eu confio muito em Deus que nós vamos sair dessa situação que a gente sabe que é difícil, mas nós temos condições de reverter isso aí.